Fala aí, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rodrigo Portela. Vou falar para vocês já. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa um like, comenta aí depois de ver esse vídeo também. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês mais um daqueles smartphones custo-benefício, ou pelo menos que custe barato, abaixo dos mil reais. Hoje nós vamos ter um unboxing aqui do Infinix Hot 25G. É um unboxing, eu vou tirar da caixa, mas eu coloquei ele de volta na caixa para mostrar para vocês o que vem dentro da caixa. Eu já estou testando esse cara há uma semana. Só voltei aqui para dentro para mostrar a experiência de como é, o que vem, só para mostrar para vocês, mas já estou utilizando. Então, eu vou emitir a opinião para vocês nesse vídeo, que já vai dar um adianto de quem já está utilizando o smartphone há algum tempo. Para adiantar um pouco mais ainda, eu vou dizer que este cara é para quem quer gastar pouco, importar um smartphone lá da China. O link vai estar aí na descrição, caso você queira importar esse cara. No dólar, no preço de hoje, ele está um pouco abaixo dos mil reais. Se o dólar der uma baixada, ele pode chegar mesmo à casa dos 900. O preço dele, 179 dólares. A Infinix, a galera da Infinix diz que é o preço promocional, mas eu acredito que vai ser o preço normal e que possa ficar até mais barato do que isso ainda. Bora lá, então. Vou mostrar para vocês a caixinha do Infinix Hot 25G. Vou falar para vocês, eu nunca vi uma caixinha tão ousada. Escreva aí nos comentários as caixinhas mais exóticas que você já viu. A galera da Realme manda umas caixinhas amarelas. Eu acho muito legal, eu adoro amarelo. Mas confesso que esse verde aqui, Hulk, é a caixinha, sei lá, mais para a Frentex que eu já vi. Nunca vi uma caixinha verde de um smartphone. Eu nunca vi. Se você já viu, coloque aí na descrição. Bom, a caixa já revela algumas das configurações que a gente vai falar aqui. Hot 20 5G, então é um dispositivo que tem 5G. No preço, é legal isso, no preço ter 5G já é um adianto. Para mim, eu vou falar para vocês, moro no interior, não estou ligando para 5G. Mas para a galera que já quer ficar adiantada, tem 5G. Além do 5G, tem NFC, 128 GB, 7 GB de RAM e tela de 120 Hz. Vamos partir para as explicações antes mesmo de abrir o smartphone. Tem NFC marcado aqui, certo? NFC é o Near Field Communication. Ou seja, dá para, teoricamente, você fazer pagamentos por aproximação. Certo? Com o Google Pay, que chama carteira agora do Google. Mas eu testei aqui, pessoal. Não funciona. Ele tem o NFC. Na hora que você vai cadastrar, não dá certo. Isso já aconteceu com vários outros smartphones chineses meus. Então, não compre pensando que tem NFC e que vai funcionar. A não ser que tenha pessoas que façam algum truque por aí, que eu sei que tem, para fazer funcionar. Mas, nativamente, comprou, abriu, cadastrou o cartão, não pegou não. Não funcionou o NFC aqui não. Outra coisa, 7 GB de RAM. Vocês estão vendo que é 7 GB, mas ele é 4. Ele vai até 7. No decorrer do vídeo, eu explico mais um pouquinho sobre isso. Mas bora lá. Vou abrir a caixinha. Vamos abrir que já está aberto. Aliás, eu só vou tirar aqui da caixa. Aqui na tela, a gente tem basicamente as mesmas especificações que a gente tinha aqui na caixinha. Ele vem com chip MediaTek aqui, o Dimensity 810 Blazing Fast Processor. É um processador realmente muito rápido. Câmera de 50 megapixels e até 7 GB de RAM. 4 mais 3 de memória estendida. Tela de 120 Hz. Para quem quer jogar, é um adianto. Vamos tirar ele aqui. Vamos tirar o bichinho da caixa. Da caixa não, né? Do papelzinho. Ele já está até ligado, porque eu já tinha ligado. O desbloqueio facial está cadastrado aqui, mas ele tem o desbloqueio aqui pela lateral. Então, colocou o dedinho, ele vai desbloquear. Colocou o dedinho aqui, ele desbloqueia. O meu já desbloqueou. Vou até colocar de novo. Colocou, desbloqueou. Bloqueei, desbloqueei. O que vem dentro da caixa? A Infinix sempre manda essa paradinha aqui que parece uma nota de dólar. Na realidade, não é, tá? Coisinha promocional do clube da Infinix. Aqui vem mais uns papeizinhos, manual do usuário. Vamos jogar tudo fora. O que mais que vem aqui? Vem uma case. Vem um casezinho aqui, acrílica. Limpei bem no máximo que deu para mostrar para vocês a casezinha que vem para colocar na Infinix. Então, é bom que já vem. Dá para colocar. Deixa ela aqui. O que mais que vem? Vem uma chavinha aqui para você abrir a gavetinha para colocar o chip da operadora, certo? Vem um cabro de carregamento e transferência de dados que é USB-A e na outra ponta USB tipo C. Então, a ponta que vai no celular é C e a ponta que vai no carregador é A. E aqui, o carregador em si, tá? Esse aqui é o carregador. USB-A, então você vai conectar a entrada A na porta A e padrão brasileiro, né? Europeu e brasileiro. Então, ó, carregador de 18 watts, tá? Que já vem na caixa. Então, o kit vem completão. Carregador, cabo, smartphone, não vem fone de ouvido. Então, não é totalmente completão, né? Mas é abaixo dos mil reais. Pode ser que ele fique abaixo dos 900 reais. E a bateria desse cara é de 5 mil miliampere. Eu vou repetir várias vezes durante esse vídeo. Mas vamos mostrar o bichinho, né? Peguei o bichinho aqui de novo, ó. Olha só. O Infinix Hot 25G. Ó, aqui a gente tem, vocês estão vendo que ele tem um notchzinho em formato de gota. Um speaker para as ligações. A câmera frontal de 8 megapixels fica aqui. Vocês estão vendo que tem uma película, né? Ele vem com uma película aplicada. Então, já vem com película, certo? Câmera de 8 megapixels aqui. Notezinho em formato de gota. Essa tela, pessoal, é uma tela de 6.6 polegadas. Então, quem quer um telão... Olha só o tamanho da tela. Um telão para jogar com chip competente pelo preço. Esse Dimensity 810, eu já testei em outro smartphone da Infinix. E rodou liso os joguinhos na configuração que você pegar lá. Abriu o jogo, veio lá. Por exemplo, eu gosto de jogar o Call of Duty. O Call of Duty, vou até colocar umas imagens aí para vocês. Roda no médio, ele libera tudo no médio. Taxa de quadros no médio, qualidade no médio. Rodando no médio nessa tela Full HD Plus de 6.6 polegadas. Rodou sem lag. Tranquilamente liso com uma taxa de 120 Hz na tela. Essa tela tem atualização dinâmica. Totalmente de 1 a 120, não. Mas você pode até escolher se você quer 60, 90 ou 120. Com touch sampling, com uma taxa de amostragem de toque de 240. Então, é uma tela rapidinha. A acuridade de cor é muito boa nessa tela. E você tem um refresh rate rápido o suficiente para poder jogar. E o Dimensity 810 não decepciona na faixa de preço desse cara. Se você está procurando um smartphone para dar para a criança, para jogar, ou para um adolescente, ou é para você. Você gosta de jogar. Quer um smartphone que dure a bateria? Porque na minha experiência de uma semana, a bateria dura para o dia inteiro tranquilamente. A galera da Infinix diz que ela pode durar até 3 dias. Tem um modo chamado Maratona. Você pode ligar ele e ele pode durar até 3 dias. Óbvio que ele vai reduzir tudo e você vai ficar com o serviço praticamente de ligação. Mas dá para 3 dias. No uso normal, um dia, tranquilamente, de cedo até a noite. Se você for jogar, obviamente não conheço nenhum smartphone que jogando com brilho lá em cima e com áudio e tela de 120 Hz que vai durar o dia todo. Infelizmente não dá e esse não é exceção. A qualidade da cor é muito boa e para jogar não decepcionou. Lembre sempre que eu estou falando, não decepcionou pelo preço que custa o cara. E as funcionalidades. Esse cara aqui no preço que ele vem, a Infinix inclusive traz isso em outros smartphones, ele traz umas coisinhas, novidades dentro das possibilidades. Várias coisas como, por exemplo, gravar vídeo em modo retrato, que é o vídeo com desfoque. Ele só faz em Full HD, em HD aliás. Mas ele faz. Um monte de empresa não tem. Smartphones nessa faixa de preço, ou mais caros até, não gravam vídeos em 2K. Ele grava vídeos em 2K na frontal e na traseira. A qualidade do vídeo, vocês vão ver depois, em vídeo, não é espetacular. Mas, mais uma vez, para o preço do produto, está super ok. E a qualidade das fotos que vocês vão ver também depois, eu acho que é até acima do esperado para a faixa de preço do produto. Enfim, para quem quer jogar no preço, não vai decepcionar. Não esquenta, não esquenta. E jogando por mais ou menos meia hora com off duty, não tive problema nenhum na qualidade gráfica que ele já apresentou. Então, mais um pouquinho de tela para vocês. Full HD tem aqui um belo de um queixinho. Lembrando que não é um smartphone caro, então a preocupação da galera aqui não é absurdamente sobre isso. Vocês estão vendo aqui que a lateral dele é bem elevada. A tela fica acima aqui, pelo menos um milímetro acima do fim da carcaça. Não é um aparelho fininho. A gavetinha para o chip da operadora está aqui e é uma gavetinha que não é híbrida. Você pode utilizar duas operadoras em 5G simultâneo, dois chips em 5G, e ainda colocar um cartão de armazenamento sem ter que desativar uma das gavetas. Então, você pode, por exemplo, usar a Vivo, usar a Claro ao mesmo tempo, e ainda colocar um chip micro SD para colocar suas fotos e gravar seus vídeos, e ainda estender o armazenamento além do 128. E 128 já é bem bom. Armazenamento que é o FS, não é um armazenamento AMMC, é o FS 2.1, não é o ultra rápido 3.1, mas enfim, é um armazenamento rápido com memória de 4 GB LPDDR4X, que é rapidinha para a categoria do dispositivo. E falando de memória RAM, são 4 GB e vocês viram aí na caixinha que ele vai até 7. Uma dica para vocês. Todo smartphone intermediário de entrada que vier com isso mostrando para vocês, até 12 GB de RAM, até 8, mas tem 4 ou tem 6. Recomendação minha, não precisa ativar, a não ser que você esteja sempre com 300 mil apps abertos e quer voltar para eles abertos ainda. Eles vão conseguir ficar abertos, mas a velocidade fica mais lenta. Então, o que faz um smartphone ter velocidade boa com memória estendida boa? É a velocidade do armazenamento. Se você não tem um armazenamento ultra rápido, estender a memória em qualquer smartphone não é um bom negócio, certo? Então, quando você estende a memória aqui de 4 para 7, você estende e vai manter aplicativos abertos em segundo plano? Sim, vai, vai funcionar. Só que para mudar entre um aplicativo e outro, é muito melhor desligado isso só com os 4 GB de RAM nativo, porque a RAM nativo é mais rápida. Então, a transição entre um app e outro é mais rápida. O smartphone fica mais fluido. Então, smartphones de entrada ou intermediários, dependendo da velocidade do armazenamento, você pode testar. Se não deu certo, volta, né? Não é legal ativar. Aqui, eu não gostei de ativar. Fica lentinho entre indo e voltando de um app para outro. Eu preferi desativar com os 4 GB que vem de fábrica. Olha só, pessoal. Só para completar, vou colocar mais um pedacinho de tela para vocês aí. Essa aqui é a tela do Infinix. Não é uma tela AMOLED. Não tem nada a respeito da tela que eu consegui achar. O pessoal da Infinix me passou as informações. Não tem nada escrito se é uma tela AMOLED, se é uma tela TFT, uma tela LCD IPS. A qualidade das cores é muito boa. É bem boa, realmente. Mas não tem especificação. Não encontrei especificação também sobre qual proteção do vidro. Talvez seja um Dragon Trail. Talvez, mas não achei. Mas a qualidade de imagem é bem boa. O áudio sai aqui por baixo, viu, pessoal? O áudio é aqui por baixo. Essa é a saída de áudio. Conexão para cabo é aqui. Transferência de dados e carregamento. Um microfone. E aqui embaixo tem saída para fone de ouvido. Não vem na caixa, mas você pode colocar um fone de ouvido padrão P2 aqui, 3.5mm, normalmente. E aqui desse lado você encontra o botão para desbloquear, que eu já mostrei para vocês. O desbloqueio é rápido. Botão de volume para cima e para baixo. E na traseira do dispositivo, aqui a gente tem a câmera AI Ultra Camera. Na realidade, é uma câmera e um flash. Eu não encontrei nada e não consegui ativar isso aqui na parte de baixo. Talvez seja uma câmera para profundidade de campo. Não sei. Não é uma câmera que eu consegui ativar. Então, utilize como informação essa câmera aqui de 50 megapixels, f1.6. Muito clara. Não é uma câmera espetacular, obviamente. Estamos falando de um smartphone barato. Mas faz fotos boas em baixa luminosidade. Inclusive, ele tem um modo dedicado para fotos noturnas, que entrega uma qualidade legal para o preço do produto. Certo? Na frontal, já mostrei para vocês, é uma câmera de 8 megapixels. Então, 8 na frontal, 50 na traseira. O smartphone também traz várias coisinhas dentro do app de câmera para redes sociais, como os vídeos curtos, aqueles modos que vão colocar coisinhas no seu rosto para a molecada que gosta de brincar com isso. Ele traz esses modos e traz várias coisas dentro do próprio sistema. E falando de sistema, pessoal, vou dar uma navegada para vocês. Aqui, eu só instalei o Facebook, o Instagram, o Call of Duty e o Free Fire para testar. Aqui o Epidemic Sound que eu instalei para testar músicas. É o que vem, é isso aí. Essa é a fluidez do sistema. Aqui, eu vou mostrar um pouquinho da cara da interface do sistema operacional da Infinix. Todo verdinho. Tem muita coisa aqui, pessoal. Vocês estão vendo? Giro automático, tem o modo de cuidado com os olhos, calculadora, gravação de tela, o modo do brilho, tema escuro. Vou colocar o modo claro para vocês aqui. Todo branquinho, é desse jeito que fica. Dá para estender a memória, como eu disse para vocês. E ele tem muitas coisas aqui, propriamente aqui já, mostrando tudo o que ele tem, todas as funções. Se você clicar aqui, você vai ver que tem muito mais coisas que você pode adicionar ali à tela. Olha só a quantidade de coisa. Controle dispositivo, economia de dados, armazenamento. Cara, muita coisa. O NFC, que inclusive não funcionou, já falei, não consegui cadastrar. Ele disse que o telefone pode ter root, coisa normal. Essa mensagem aparece sempre quando eu vou tentar colocar NFC em smartphones chineses. Pode ser que tenha alguém que consiga resolver por aí. Eu nunca tentei, enfim. Tem de fábrica, mas não vi funcionar. Olha, tem muita coisa aqui. Enfim, eles trazem bastante coisa na interface. Inclusive aqui na câmera, eu vou mostrar para vocês que eles têm várias coisinhas. AI Camera é a câmera principal normal. Modo vídeo é o modo vídeo e aqui vocês vão ver que tem vídeo até 2K. Está vendo? Ele faz vídeos em até 2K ou 720p. Se você quiser gravar com desfoque, ele reduz para 720p. Esse desfoque aqui é aquele modo que vai desfocar o fundo. Tudo bem, é só 720p, mas você pode ter experiência. E faz videozinhos legais desse jeito, cara. Não é ruim, não. Então, voltando para a câmera aqui, a gente tem o modo vídeo curto para quem quer fazer o vídeo por aqui e postar lá no Instagram, por exemplo, ou TikTok. Você tem essa opção por aqui. Aqui em câmera ainda, você tem aqui o modo beleza. O modo retrato para fazer fotos desfocadas. O modo super noite, que é para fazer fotos noturnas. Cara, ele tem muitos modos aqui. Eu vou aumentar aqui para cima. O modo espaço de tempo, que é o time-lapse. Câmera lenta. Gravação de vídeo AR. Então, dá uma olhada só na gravação de vídeos AR. Ele vai colocar aquelas firulinhas, sabe? Samsung tem também. A Apple. Para colocar no seu rostinho. Você entendeu? Tem muita coisinha na câmera. Legal. Para o preço do produto, é uma coisa que tenha mais para agregar. Vou abrir alguns apps aqui. Vou abrir o navegador. Estou no site da Amazon aqui. Vou abrir aqui o Instagram. Ó, Instagram. Vamos abrir aqui. Ele está no modo de navegação por gestos, tá? Mas você pode colocar a navegação com os três botões aqui, caso você queira. Vou abrir aqui o YouTube. Como aqui? YouTube que estava no meu vídeo. Ó, ele continuou no meu vídeo. Vocês viram? Ele está só com o modo de 4GB de RAM. Cara, ele é bem fluido. Uma coisa que eu diria que é não muito agradável. O áudio não é um áudio estéreo. Sai só aqui por baixo. Mais uma vez, não dá para reclamar porque o dispositivo é barato. Para caramba. Certo? Não é um áudio estéreo e não é um áudio alto. Então, ele tem uma qualidade um pouquinho abaixo da média. Certo? Uma qualidade de áudio, sabe? Quase que eu posso falar para você que é ok. E um volume também ok. Não é um volume alto. Então, o áudio é baixinho. E se você for jogar também, várias vezes você pode tentar. Pode se pegar tapando. Então, para jogar, utilize um fone de ouvido Bluetooth. Às vezes vai ter um atraso também. Ou um fone de ouvido de verdade aqui para não tapar aqui. Ou se você mudar o ângulo e jogar com as mãos do ângulo diferente, você não vai tapar. Certo? Desse jeito aqui, você não tapa. Porque eu sempre pego na parte inferior do smartphone. Então, o áudio não é um áudio que me agrada assim. Nossa, que áudio bom. O lance do áudio, eu vou colocar um pedaço para vocês. Meu microfone está aqui em cima. Eu vou... No máximo. Bom, pessoal. Enfim, fiquem aí agora com um pedacinho das gravações de vídeo da frontal, da traseira e com algumas fotos. As fotos, assim como o Infinix Note 12 5G que eu testei por aqui, as fotos são legais. Acima do esperado para o preço do produto. O HDR funciona bem em fotos. Muito bem. Dê uma olhada aí. Depois, me vou. Bom, pessoal. Estamos aqui. Essa é a câmera frontal do Infinix Hot 20 5G gravando em Full HD. Ele consegue gravar em Full HD, em HD e 2K. 2K é metade do 4K, tanto na frontal quanto na traseira. Assim como o outro Infinix que a gente testou aqui também, com o mesmo chip, o mesmo processador, não tem estabilização ótica na traseira. Se houver, é uma estabilização eletrônica. Está ventando muito aqui a estabilização digital. Está ventando muito. Infelizmente, não consigo escolher os dias para todos os smartphones que eu vou gravar. Hoje está super ultra nublado. Então, as fotos que vocês vão ver na sequência e o vídeo é esse aqui. A qualidade, cara, para mim está aceitável, né? Dentro do que se propõe o preço do produto. O smartphone com o dólar a 5,40 praticamente, ele ainda é abaixo dos mil reais. Se o dólar chega a cinco reais, cinco e dez, ele fica aí perto dos novecentos reais. Esse aqui, pessoal, é um pedacinho de vídeo com desfoque. Ele só faz em HD, então a resolução aí deve estar mais baixa. Mas, enfim, o chip é um chip decente. O Dimensity 810 roda os joguinhos bem para esse tipo de produto, para esse tipo de aparelho, com 5G. Então, ele se esforça para entregar a melhor qualidade dentro do possível, tá? E as melhores coisinhas de software, digamos assim. Então, você tem um vídeo em modo retrato. Só em HD? Só em HD. Mas você tem na frontal e na traseira, entre outras funções da câmera que eu mostrei para vocês lá na mesa. Olha só, pessoal. Esse aqui é um pedacinho agora da câmera traseira, tá? Câmera traseira em Full HD. Como eu disse agora há pouco, ele faz HD. Full HD, que é isso aqui, e faz 2K. Então, caso você queira gravar em 2K, que é a metade do 4K, dá para gravar também. Óbvio que não tem estabilização, como eu disse para vocês, né? Estabilização ótica, se houver uma estabilização digital. Mas, voltando ao lance do valor do produto, menos de mil reais, 179 dólares é o preço deste cara. Enfim, pode ser que caia, pode ser que você encontre mais barato. Pode ser que encontre mais caro também, dependendo da cotação do dólar. Mas, acho que dentro da proposta do produto, é um smartphone legal. Eu acho que ele visa mais ter o 5G e uma jogabilidade, uma bateria boa, com desempenho legal, do que ter câmeras excelentes. Mas, enfim, dá para fazer este tipo de vídeo aqui. Como eu disse, pessoal, infelizmente não consigo escolher os dias, tá? Hoje está nublado e é assim que você pode fazer os vídeos em Full HD. E dá para fazer fotos enquanto está gravando também, tá? Além de poder fazer o vídeo com o modo de esfoque aqui na traseira também. Vamos ver umas fotos, então? Infelizmente, como eu acabei de falar, não dá para escolher os dias para gravar, né? Então, vamos ver umas fotos que eu vou fazer nesse dia nublado que está aqui. Se abrir um pouquinho de sol, vocês vão ver umas fotos com sol. Se não, é o que tem para hoje. Se abrir um pouquinho de sol, vocês vão ver umas fotos com sol. Se abrir um pouquinho de sol, vocês vão ver umas fotos com sol. Se abrir um pouquinho de sol. Tchau. Tchau.